Que bom dançar para vocês com a música chamada Quero Quero E você não, ontem a gente já assistiu a apresentação Eles foram bem lindos Obrigado Por favor Que bom dançar para vocês com a música chamada Quero 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 isto para cima Quero Quero Hector Quero Quero fractures Stars Quero, quero, quando me vai, é porque a gente adorce nós Quero, quero, o meu amor se levou, e giro a gente adorce mais Eu também na noite da briga cheguei, e falou assim, eu não me lembro de olhar Mas agora, quero ir xilhar, é porque o contor que servou Quero, 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 pelo amor Quero, 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 pelo amor Quero, 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 quero e tô lá em cima Quero, 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 quero e tô lá em cima Quero, quero, quando está, é porque alguém se aproxima Quero, quero, amanhã, está no próximo ano, eu pedido alguém se aproximar Eu também, amor, eu também enxerguei esta noite, eu não vou te pegar Mas agora, cauxilha, eu grito por todo o setor Quero, 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 quero o teu amor Quero, 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 quero o teu amor Quero, 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 controle Aplausos Ex-profes, assistentes, as profeis que ajudaram, as crianças que estavam lindas, né? Viva você! Vamos fazer um viva pra você. Viva! Viva aqui numa turminha, né? De repente, vamos juntar só pra tirar uma foto da turminha, vamos perto das profeis. Aí agora sim, os familiares, se quiser tirar a foto, vem uma vez pegada. Vai lá. Olha, um sorrisão. Vamos lá, estão lindos! X! X! Olha, eles foram muito bem, não choraram, não se assustaram com tanta gente, né? Opa! Ele não tá enxergando. Oi, filho! Então, as famílias podem pegar, por favor. Podem pegá-los. Oi, irmão! Oi! Papai!